Pronto, foi a fralda trocada, meu filho tá bem limpinho agora, pronto, tava xixada já, não tá mais. Com a fralda nova. Ei, a chuvinha boa, olha a dita lá, se tá ali fora. Tô pra onde, Sara? Eu fui ali pegar um encomendo. Olha o meu encomendo. Que encomendo é essa? Um só assim. Ô, Sara, nós não estamos nem em condição de tá gastando assim, tu já tá gastando dinheiro com roupa, sabe? Pelo amor de Deus, não tem condição de acordar dessa não. Eu só queria saber como foi que tu pagou essa sua pai, sabe? Porque eu não tenho dinheiro, tu não, tô muito menos, tu é que não tem. E fica comprando roupa, fiado não tem condição não, né, Sara? Por favor. Não era a sua conta, meu amor. Do mesmo jeito que você me dá satisfação da sua vida, do que você estiver fazendo por aí, não tem que eu também te dar satisfação não. Por favor, meus negócios que eu faço é independente dos negócios dentro de casa. Então pronto, os negócios que... As minhas coisas que eu arrumo também é independente das coisas dentro de casa. É, 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 é separa de acordo de dentro de casa, não tem satisfação. Agora o de fora que eu faço com o meu dinheiro não é da sua conta não. Foi tão pronto, foi tão pronto. Bem, investido eu. Ué, eu só tô perguntando como foi que tu pagou isso aqui. Tu não tem dinheiro. Eu também não tenho. Vai. Ei, meu.